É, não, falta um só, é, falta um, um posto avançado, qual? É, eu vi, onde que tem, tem aqueles lados, tem daqui, esse daqui, já fui, não, esse daí não. Tá, eu vou contigo, eu vou contigo. Ah, eu não agradeço, tio. Eu não, na casa da caçada, passaram tudo do meu lado. Ó, tem um ulti aqui, eu não sei quantos estudos, ó, não terminei o de visitar, mas isso é o... Vem, vamos no, vamos no do lado ali. Vamos tentar cair ali. O ulti voando ainda. É bote aquilo ali? Ah, aquilo ali é bote. É, com certeza. Perdi ele de vista. Boa. Ó, tem uma... Que isso? Socorro. Nossa, aí voando. Oi, tio, você é o novo que a gente tem que... Ó. É, eu peguei isso. O que é que falou tudo? Você quer que eu compre pra você? Não, 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 eu já vi a arma, eu já vi. Não achei interessante. Não é granadeira como tu tá pensando. Vamos num outro ponto pra venida. Total não. Vem, vamos ali em parque, que é o mais perto. Tiro na direita. Tá se manifestando. Ali, ó. A coisa lá no chão. Ah, tá ali. É. Puta, pô, combustível. Tá, se prepara. Pula, 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 pula. Não consigo. Tem que segurar o quadrado. Peraí. Ih, ah, tem. Tem dois. Vai, pelotudo, abre os dois. Abre os dois. Ah, o outro não é o outro. O outro é... Ó. Você quer? Não. É, dinheiro, pode pegar. Aí já deu. 150. Tá bom. Ah, não sei se aqueles tios lá eram coisa ou não. Tem que fazer, ó. Dança. Dança, dança, dança. Ah, jogo, para de me dar essa escopeta. Ah, agora sim. Tá, eu tenho que ver onde é que tá as outras árvores. Dois, 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 três. Dois, dois, três. Pelotudo, espera. Ah, deixa eu ver se encontro. O quê? Espera. Ah, vem, vem, vem. Aproveita que já são dois. Não tem que matar para mim também? Ah, tem que matar mesmo? O bicho não morre, velho. O que é isso? Onde é que tá o outro? Nossa, o outro é uma saída. Tem gente de carro. Não tem bot aqui só, não. Falando que não tá fazendo lado de bot. Bem-vindo, gente. Eu, essa arma não... Chacoa aí. Eu, vou ter escopete. Se eu peguei aqui, eu não acolhe esse. Aí, ó. Tiro aqui na frente. Ah. É, não. Eu achei que era a pessoa... Tem um monte de loot ali no chão, olha lá. Ali, ó. Aqui, aqui, o cara. Mas não é ele ainda. Mas isso daí não é bot. Tá aqui, tá aqui na frente. Tá usando cura-cura. E tu tinha barra de RPG, né, vagabundo? Não é? Não é? É, eu já olho lá. É, ela não fez nada. É, que no caso é o nível da conta, né? É, sim. Muito estranho. Tem gente em cima. Ó, tiro. Uhum. A pelotada vem aqui. Tá, tá fazendo exatamente o que eu pensei. E aí, ó. Aí, ó. E aí, ó. E aí, ó. E aí, ó. Se vocês tiverem vindo, eu ia vir Tão vindo? Tem um por trás ali, ó Um já era Boa 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 Boa